Boa tarde, ouvintes e telespectadores do programa Isaías Nicolau. Estamos aqui direto da Faculdade do Luciano Feijão. Estou com ele, com o vereador Roque Hudson. Ele é da base de sustentação do prefeito Ivo Gomes. Inclusive, é o líder, representa o partido, o município. Mas, primeiramente, o Roque vai dar o seu boa tarde. Roque, boa tarde. Boa tarde, Frank. Boa tarde aos telespectadores e ouvintes do programa Isaías Nicolau. É um prazer enorme estar participando da sua audiência. Para trazer informações, esclarecimentos à população sobralense. Roque, como é que estão os trabalhos diantes do parlamento sobralense? É satisfatório ser líder do prefeito da situação? Bom, Frank, é interessante ocupar o cargo de líder do governo. É uma função importante dentro das questões para aprovação das leis que são de interesse da população sobralense. Principalmente quando você acaba liderando um processo legislativo de um governo que tem muitas realizações. O governo do prefeito Ivo Gomes é um governo que tem um saldo muito positivo. Muito positivo na educação, na infraestrutura, no esporte, no lazer, no melhoramento da saúde. Então, é um governo que trabalha tanto na sede como nos distritos e que vem trazendo grandes resultados para a população. Então, você liderar esse processo representando o governo dentro da Câmara Municipal, para mim, é um motivo de muita satisfação. Porque estou servindo, além de estar servindo a minha cidade, estou servindo o povo da minha querida Sobral. Roque, ontem tivemos uma sessão bastante acalorada. Femos até uma discussão entre o vereador Igor Bezerra com o Tiago Ramos. E alguns projetos passaram por lá e não foram aprovados. Vamos falar de segurança pública. O sargento Ailton, ele pede aí que permaneça aquele bônus que a Força de Segurança do Estado do Ceará tem no município, que é uma gratificação por cada arma ou acessório apreendido pelos policiais, seja civis, seja militares. E como é que ficou a votação? Na verdade, ontem foram analisados alguns requerimentos. Os requerimentos são solicitações feitas pelo vereador para que possam ir até o município, o município cumprir alguma diligência, ou o Estado, ou a União, alguma diligência que eles entendam que seja importante. No que diz respeito a essa questão dessa gratificação que é paga pelo município por arma apreendida, houve esse requerimento que foi desaprovado, tendo em vista que a gestão do prefeito Ivo Gomes vem realizando paulatinamente o pagamento aos profissionais em reconhecimento ao excelente trabalho que eles vêm prestando para a segurança pública na nossa cidade. Então, esse pagamento, ele vem sendo realizado. Então, portanto, a gente entendeu que esse requerimento não havia a necessidade de ser protocolado, tendo em vista que essa medida vem sendo cumprida. Então, diante dessa situação, para que você aprovar se está sendo cumprido? Às vezes, ali a gente sabe que a política funciona assim, às vezes você quer puxar os louros de uma determinada situação que já está sendo observada para você. Então, é normal, faz parte da política. Você que representa uma determinada classe, você tentar ser o representante dessa classe fazendo solicitações nessa natureza. Mas, ressalto para a população de Sobral que esse pagamento vem sendo realizado pelo prefeito Ivo Gomes. O vereador Tiago Ramos solicitava uma audiência com um representante do SAI. Segundo ele, alegou que a população vem sofrendo aí com os problemas que vêm acontecendo com falta d'água ou coisa parecida. Também não passou. Qual foi a justificativa da situação? Bom, o SAI vem recebendo um investimento na ordem de 50 milhões de reais, provenientes da CAF. É um convênio que o município firmou com esse banco interamericano, que ele tem como finalidade justamente tentar minimizar esses problemas que a gente tem observado no que diz respeito à distribuição de água e saneamento na cidade de Sobral. Nós temos um equipamento que ele já tem mais de 60 anos, que vem sendo remodelado, vem sendo aprimorado. E não é com audiência pública, para constranger as pessoas, que a gente vai resolver essa situação. A gente vai resolver como? Realizando a cobrança, indo no dia a dia, solicitando o cumprimento de diversas disposições por parte do SAI, de seu presidente, seus diretores, que é o que a gente faz no dia a dia. O que o SAI precisa é o quê? É de investimento. Investimento o prefeito já trouxe, já conseguiu para que fosse feito no SAI. Então, uma audiência pública não vai resolver essa situação. Então, a gente tem que ser prático. A gente ocupar, um dia do vereador ocupar, um dia de um presidente do SAI com uma pauta como essa, a meu ver, serve exclusivamente para se fazer algum tipo de política. Eu não vejo isso como algo que seja produtivo. Então, a gente resolveu também derrubar esse requerimento. A gente tem que trabalhar para o povo. Menos blá, blá, blá e trabalhar mais. Como é que está sendo tratado pelo município a questão do piso salarial do enfermeiro? Bom, o município já ingressou com o projeto de lei pedindo que seja feito o realizado pagamento do piso salarial dos enfermeiros, que vai ser referente ao mês de maio até dezembro. Da categoria de enfermagem, né? Isso. Aí tem os auxiliares de enfermagem, os clientes de enfermagem. Então, essa categoria, o Ministério da Saúde já encaminhou a verba para o pagamento de maio até dezembro. Então, nós vamos analisar o projeto de lei na comissão. Não sei se vai ter reunião da comissão nesta sexta-feira. Se estiver na sexta-feira agora, já vai ser analisado para ser votado na segunda-feira. Caso não, na próxima reunião que tiver a comissão, ele vai ser analisado e logo em seguida vai ser votado. De forma que a gente é sensível à necessidade da classe receber esse piso. E eu acredito que é um reconhecimento justo do grande trabalho que esses profissionais fazem no seu dia a dia e que fizeram principalmente durante a pandemia. Roque, você sabe que a imprensa às vezes é cobrada pela população. E chega a gente, algumas cobranças, reivindicações. E nós recebemos uma nota de um funcionário da Secretaria de Educação. Ele alega que o piso salarial dele não está compatível com o salário mínimo. E queria saber quem poderia resolver, dar uma resposta. Existe alguma alternativa, Roque, para isso? Sim, ele pode nos procurar na Câmara Municipal. A gente pode verificar essa situação e ir até o secretário Webert para ver o que está acontecendo. Se existe, porque dessa diferença, dessa discrepância entre o valor que ele esteja percebendo e os valores que outros servidores estejam recebendo. Então, se tiver alguma questão que esteja fora dos parâmetros, fora do que lhe é devido, a gente corre atrás aí para poder resolver o problema dele. Então, estou aqui à disposição para recebê-lo e tentar resolver o seu problema. O microfone do programa Isaías Nicolau, Roque, está à sua disposição. Caso eu não tenha questionado algo que seja de interesse da população, fique à vontade. Bom, Frank, eu agradeço a oportunidade de falar para a população sobralense, para a sua audiência. Eu sei que o Isaías é um campeão de audiência na cidade. Inclusive, mandar um abraço para o meu amigo Isaías, que nós nos conhecemos há muito tempo. Fomos contemporâneos de faculdade, na UVA, no curso de Direito. Dizer que é uma alegria estar participando do seu programa e dizer para a população de Sobral que nós estamos trabalhando com afinco, sempre buscando o melhor para a nossa população. A Casa do Povo é a casa da representação da comunidade sobralense. Lá, nós vamos estar sempre votando, sempre fazendo o melhor e que seja mais interessante para a nossa população. Forte abraço a todos e dizer que a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Vem direto das Faculdades Luciano Feijão, Frank Oliveira, para o programa Isaías Nicolau. Boa tarde.